Bom dia, Paula. Bom dia, família. Agora são 9 horas e 33 minutos. Ótima sexta-feira pra você que está na companhia da Canção Nova. Estamos ao vivo na cidade de São Paulo, por aqui, céu com muitas nuvens e algumas aberturas de sol. O dia ainda será frio e com máxima de apenas 18 graus. Daqui a pouco, nossa equipe em Roma fala dos próximos compromissos do Papa Francisco. Hoje vamos refletir sobre o meio ambiente e o cuidado com a nossa casa comum. Neste mês vocacional, vamos conhecer histórias de pessoas que doam sua vida em terras estrangeiras. Agora nós vamos para um rápido intervalo com imagens lá de Maceió. A capital alagoana vai ter sol com algumas nuvens e chuva rápida a qualquer hora. Os termômetros ficam entre 20 e 28 graus. Começamos falando sobre a agenda do Papa Francisco, além da informação da composição atual do Colégio Cardinalício. Direto de Roma, a Danúbia Gleice traz os detalhes. Mas antes ela comenta o falecimento do cardeal mais idoso da igreja. É isso, Danúbia? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Ontem foi realizada a missa fúnebre presidida pelo cardeal Giovanni Batista Re. Em sua homilia, recordou que a longa e intensa vida do cardeal Tonco foi consagrada ao serviço a Deus, aos irmãos e à cúria romana. E que ele sempre considerou os inúmeros cargos que teve como um chamado para servir. Iosef Tonco era prefeito emérito da Congregação para a Evangelização dos Povos e da Pontifícia Comissão para os Congressos Eucarísticos Internacionais. Tinha 98 anos e era o mais idoso do Colégio de Cardeais. Com a morte do cardeal Tonco, o Colégio Cardinalício agora é composto por 206 cardeais, sendo 116 eleitores e 90 não eleitores. O arcebispo emérito de Luanda, em Angola, Alexandre do Nascimento, passa a ser o cardeal mais idoso, com 97 anos. E no dia 27 deste mês, será realizado no Vaticano o Consistório Ordinário Público para a criação de 21 novos cardeais e para o voto de algumas causas de canonização. Você pode acompanhar às 5h30 da tarde, horário de Brasília, na TV Canção Nova. Já no dia seguinte, está prevista a visita pastoral do Papa Francisco à cidade italiana de Láquila, para a celebração do Perdão Celestino. Momento em que deseja saudar as famílias das vítimas do terremoto de 2009, além da celebração da missa na Basílica de Santa Maria de Colemádio, com o rito da abertura da Porta Santa. Em 30 de agosto, o pontífice vai presidir a Santa Missa na Basílica de São Pedro, com os novos cardeais e o Colégio Cardinalício. Dois brasileiros estão, entre eles o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e o arcebispo de Brasília, Dom Paulo César Costa. De Roma, Danúbia Gleisser, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigada, Danúbia. E neste domingo, dia 14 de agosto, lembramos o dia de combate à poluição, um assunto que interessa muito, principalmente as populações das grandes cidades. Sobre isso, a Aline Mércio conversa agora com o Unfrey. Bom dia, Aline. Isso mesmo, Adelita. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a Canção Nova Notícias. A gente está aqui nesse jardim lindo para falar aí de cuidado com o meio ambiente. Esse jardim fica aqui na sede do Cefras, do Serviço Franciscano de Solidariedade. A gente vai conversar agora com o Frei Marques Rodrigues Reis, que é diretor secretário do Cefras e também um dos responsáveis pelas discussões de justiça socioambiental. Bom dia, Frei. Por que é importante a gente falar de combate à poluição e cuidado com o meio ambiente? Bom dia a você, minha querida, e a toda a família Canção Nova que nos acompanha nesse momento. É muito importante porque nós estamos extremamente interligados, como dizia o Papa Francisco, às questões do meio ambiente. Quando a gente olha um pouquinho São Francisco de Assis, ele aprendeu a louvar a Deus a partir da criação. Existe um pedaço da natureza que louva a Deus. E existe um pedaço nosso que às vezes não dá conta de fazer com que esse louvor seja verdadeiro. Então, hoje a gente pode lembrar, inclusive, a grande ação que aconteceu em agosto de 2019, quando as derrubadas, as poluições da Amazônia, fez com que São Paulo escurecesse o seu céu em pleno dia. Estamos extremamente interligados e hoje é muito importante para fazer esse louvor a Deus. Perfeito. E também o senhor falou da questão do Papa, né? Que pede esse cuidado com a ecologia, né? Exato. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele diz que ele escreveu uma carta social, de tal modo que nós, cristãos, mas toda pessoa de boa vontade, entende que a sua vida está interligada com a criação. Entendemos que tudo está interligado e os problemas humanos se cruzam com os problemas ambientais. Então, o Papa Francisco nos mostra a conexão do amor, do cuidado e, acima de tudo, do respeito com aquilo que Deus nos deu. Muito obrigada, Frei. Parabéns pelo trabalho. Faz e bem. Amém. Voltamos aos estúdios. A Adelita também fica o convite, né? Porque a gente está fazendo uma reportagem especial sobre esse assunto, para o Canção Nova Notícias, edição da noite. Tá, Joaline. Muito obrigada. Bom trabalho para você aí, que continua, então, falando sobre esse combate à poluição. São Paulo vai ampliar a faixa azul exclusiva para os motociclistas. Um projeto experimental teve início em janeiro e vai seguir por mais um ano. A faixa azul para motos começou a ser testada em janeiro, na avenida 23 de maio, sentido aeroporto. Os primeiros resultados da implementação da faixa azul mostram que não houve morte no local, além de uma melhora no trânsito. 78% dos motociclistas aderiram ao corredor. Agora, a Secretaria Nacional de Trânsito autorizou a ampliação do projeto pela Prefeitura. A faixa azul será implantada nas avenidas Santos Dumont, Tiradentes e Prestes Maia, com extensão de 4 quilômetros. Também deve ser implantada em 2 quilômetros na avenida Rubemberta e ainda na Avenida dos Bandeirantes, com 8 quilômetros de extensão. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, a ideia é incluir outras análises com faixa de pedestres, túneis, cruzamentos semafóricos, entre outras. A ampliação será feita até o fim do ano. E a seguir, Petrobras anuncia uma nova redução no preço do diesel. Vamos agora para um breve intervalo com imagens lá de Brasília. No Distrito Federal, o dia vai ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. A máxima chega aos 28 graus. Olá, a Canção Nova Notícias, edição da Manhã está de volta e a Petrobras anunciou a redução de 22 centavos no litro do diesel. O corte começa a valer a partir de hoje. Vamos agora à Brasília saber mais informações com a Liana Nunes. Bom dia, Liana. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Olha, esse é o segundo corte do combustível em uma semana. O preço para as distribuidoras cai de R$ 5,41 para R$ 5,19 por litro. Já para o consumidor, a parcela da Petrobras passa de R$ 4,87 para R$ 4,67, considerando que a composição do diesel comercializado nos postos precisa ir de uma mistura obrigatória de 10% de biodiesel e 90% de diesel A. A Petrobras anunciou que essa queda se deve à redução do preço do barril do petróleo e da cotação do dólar. Ainda sobre a economia, a Associação Brasileira de Supermercados, a Abras, divulgou que o índice de consumo nos lares brasileiros encerrou o primeiro semestre com uma alta de 2,2%. De acordo com a Abras, o consumidor preferiu produtos de marca própria do supermercado, com preço de 20% a 30% mais barato, com embalagens econômicas ou com melhor valor, também optou por promoções e fez compras mais planejadas. O indicador também contribuiu com a deflação do índice nacional do consumidor amplo, medido pelo IBGE. O assunto agora é superior. Tribunal de Justiça, o presidente Jair Bolsonaro nomeou 17 dos 18 integrantes da primeira composição do TRF6, Tribunal Regional Federal da Sexta Região, que vai funcionar em Belo Horizonte e Minas Gerais. A 18ª vaga já estava ocupada e esse prédio tem aí a inauguração prevista para 19 de agosto. A expectativa é que com a criação do Tribunal, o tempo de tramitação de processos na Justiça Federal de Minas Gerais e em mais 13 unidades da Federação seja reduzido pela metade. Desejo a todos um bom final de semana. Volto com você, Adelita. Obrigada, Liana. Bom fim de semana para você também. Agora o assunto aqui é o tempo. Até o fim da semana o ciclone já terá perdido força e o tempo volta a ficar com aquele clima típico do inverno. Calor à tarde, noites e manhãs mais frias. Vamos conferir como está o tempo hoje. Hoje o tempo mais fresco permanece em São Paulo e Minas Gerais, sem grandes chances de chuva. No leste do Rio de Janeiro, em boa parte do Espírito Santo, há condições para pancadas de chuva, ventos fortes e raios. A região sul e o centro-oeste voltam a ter tempo firme e sem chuva. As temperaturas seguem mais baixas à noite e de madrugada. Mínima de 11 graus em Porto Alegre e 13 graus em Cuiabá. No nordeste, a chuva se intensifica no litoral devido ao ciclone que se moveu em alto mar e chegará até a costa baiana. E no norte, não haverá mudança, sol do Acre ao Tocantins. E nas áreas em azul, pancadas de chuva que podem ser acompanhadas por raios. A redução das regras impostas pela pandemia do coronavírus nos Estados Unidos e a atenção sobre o desarmamento nuclear são os assuntos em destaque pelo Mundo Hoje. Cabo de guerra no desarmamento entre os Estados Unidos e Rússia. A notícia destaque do Deutsche Welle. Moscou suspendeu unilateralmente inspeções americanas dos arsenais atômicos russos, previstas no Tratado Bilateral New Start. A medida ameaça ruir o único pacto de desarmamento nuclear remanescente entre as duas potências. Os Estados Unidos não poderão mais fiscalizar os arsenais nucleares russos, anunciou o Kremlin nesta semana. No entanto, o Ministério do Exterior do país prometeu-se ater aos termos do Acordo New Start, cujo papel único é ser importante instrumento de preservação da segurança e estabilidade internacionais. Centro de controle e prevenção de doenças dos Estados Unidos afrouxa a orientação sobre o coronavírus, sinalizando mudança de estratégia. Esse é o destaque do Washington Post. As recomendações divulgadas nesta quinta-feira apontam que o governo Biden decidiu que a menor taxa de mortalidade por Covid em um país fortemente vacinado permite diretrizes menos exigentes. O CDC está colocando menos ênfase no distanciamento social. A regra de quarentena para pessoas não vacinadas acabou. O foco da agência agora está em populações altamente vulneráveis e como protegê-las. A América Latina é destaque do El País, que afirma Colômbia e Venezuela avançam no restabelecimento das relações diplomáticas com nomeação de novos embaixadores. Maduro nomeou seu ex-chanceler Félix Plasencia e Gustavo Petro escolheu o ex-senador Armando Benedetti. E a seguir, no mês vocacional, vamos conhecer a história de pessoas que deixaram sua terra natal para evangelizar em terras distantes. Agora vamos para um breve intervalo com a imagem lá de Curitiba. Hoje, céu com muitas nuvens, o tempo bem fechado e máxima de 15 graus. Olá, estamos de volta. O projeto Coro da Capital, da OZESP, se apresenta hoje às 3 da tarde na Catedral da Sé. Você pode assistir gratuitamente. Confira os detalhes da apresentação com o William Coelho, o regente do coro. Hoje a gente vai levar um concerto chamado Festiva América. São músicas de compositores americanos, desde os Estados Unidos, Cuba, Venezuela, Argentina, Brasil, com temas festivos. A gente tem tanto canções religiosas que narram algum momento de alegria, como o nascimento de Jesus ou a anunciação para Maria, como momentos de festa mesmo, de celebração, de dança, de alegria. Como coisa muito típica dos americanos. A gente é um povo, desde o norte ao sul, muito alegre, que gosta de fazer festa, gosta de dançar. E a gente tenta passar isso nesse programa que o Coro da OZESP faz na capital essa semana. Então, hoje, às 3 da tarde, na Catedral da Sé, ali na Praça da Sé, o Coro da OZESP se apresenta com entrada gratuita, num repertório muito, muito especial, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Se puder, apareçam na Catedral, às 3 da tarde, para conferir esse concerto do Coro da OZESP. Que bacana, hein? Quem quiser participar, é só chegar meia hora antes da apresentação. Agosto, mês dedicado às vocações, nossa equipe na Terra Santa conta a história de 3 vidas dedicadas a Deus. A igreja peregrina é, por natureza, missionária. Realidade comum e visível, especialmente na Terra Santa, onde o retrato vocacional é diversificado. Uma igreja internacional. Inúmeras congregações, movimentos, comunidades compõem este mosaico de serviço à igreja local. Muitos são os brasileiros de novas comunidades e congregações, que realizam sua missão enculturada aqui na Terra do Quinto Evangelho. E é algo tão profundo que faltam palavras para descrever. Cada celebração, ela nos toca. E não só do ponto de vista sentimental, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Tantas vezes, é uma palavra, é um gesto, é um sinal que o Senhor nos dá para fazer com que nós possamos amadurecer nesse caminho de fé. Nas colinas da Judéia, a cerca de 8 quilômetros de Jerusalém, na cidade de Encarem, lugar da visita de Maria Isabel e do nascimento de João Batista, está o ramo masculino e feminino da congregação Nossa Senhora de Sion. Foi fundada em meados do século XIX por dois irmãos judeus convertidos, Teodoro e Afonso Ratzbon. Padre Tiago Rangel é membro da comunidade e trabalha diretamente com os cristãos de língua hebraica na Terra Santa. Hoje eu trabalho com um grupo de jovens, dois, em Tel Aviv e aqui em Jerusalém. E é uma alegria imensa saber que eu posso ajudá-los a crescer na fé, a crescer nas suas perspectivas cristãs. E eu que vim de outro lugar. Presente na Terra do Quinto Evangelho desde o ano de 2000, a comunidade Shalom tem hoje duas missões na região de Raifa e Nazaré. A missionária Lorena Gadelha está na missão há 20 anos e fala dos desafios vividos no processo de enculturação. O primeiro desafio, acredito, de toda missão é esse constante apelo a sair. Sem dúvida, sim, esse sair é onde a gente se vence e, na verdade, é onde a gente é feliz. Porque na hora que a gente sai é que a gente realmente dá sentido ao sim que a gente deu. Em sua mensagem para o 59º Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o Papa Francisco afirma que cada vocação na Igreja e, em sentido largo, também na sociedade concorre para um objetivo comum. Fazer ressoar entre os homens e as mulheres aquela harmonia dos últimos e variados dons que só o Espírito Santo pode realizar. E neste mês, de maneira especial, rezamos pedindo mais vocações para a Igreja, pois a Mestre é grande e os operários ainda são poucos. O Canção Nova Notícias, edição da manhã, fica por aqui. Encerramos hoje com imagens de Belo Horizonte. Um ótimo final de semana para você e sua família e um excelente Dia dos Pais a todos os pais. Um ótimo final de semana para você e sua família Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti